Música Amigos, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria de dar um recado super rápido e fazer um convite especial aqui para todos vocês. Esse sabadão à noite, às 20h da noite, sair 8h, teremos o Desafio Venglory Grande Final com confronto entre a Betalha Esportes e Glory Squad. Será um grande confronto com partidas melhores de 5. Se empatar 2x2, iremos para o 5º jogo. A equipe campeã irá levar para casa 4.500 ice, além de 3 gamepads da Ipega também, que foram oferecimentos da Super Evil Megacorp Gearbest. Enquanto você assiste essa grande final, terá a oportunidade de ganhar ice. Isso aí, durante a live irei fazer alguns sorteios de ice. Então, conto com a sua presença, anota aí no seu caderno, no seu celular, no seu PC, na sua agenda. Sabadão à noite, 20h da noite, horário de Brasília, horário de verão. Você pode estar assistindo a grande final aqui no nosso canal no YouTube ou no nosso canal na Twitch TV. Para assistir aqui no YouTube, é só clicar aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações no sininho para você ficar ligado aí quando a live começar. E também é muito importante que vocês nos acompanhem na nossa página lá na Twitch TV. O link está aqui na descrição, o primeiro link, corre lá e vem nos acompanhar lá também. Iniciamos o Desafio Venglory com o pé direito, com mais de 630 espectadores. Vamos tentar ultrapassar esse número nessa grande final. Então, conto com o seu apoio e sua presença para conseguir ultrapassar os 700 espectadores nessa grande final. Recado dado, convite feito. Então, agora vamos direto para o vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, moleque. Ainda é o seguinte, hoje estou aqui com mais um vídeo da nossa nova série do Zero Alvenglorious. Conto muito com o seu apoio, cara. Ganka o like nesse vídeo, assim sabendo que vocês estão curtindo essa série e darei continuidade aqui a essa série no canal. O sistema de avaliações das séries é feito com os likes. Os vídeos que tem mais likes, eu sei que vocês estão curtindo daquela série e dou continuidade a ela. Moleque, se eu ficar em silêncio em algum momento é porque está passando algum daqueles carros de som, um trio, mini trio aqui de som na frente da casa, é um barulho insuportável. Aí, tenho que cortar o áudio. Ih, rapaz, lá ela pegou o meu farm aqui. Ou foi o adversário? Foi ela, cara. Olha lá. Ah, que é isso, rapaz. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Começamos bem, hein, tio? Esses primeiros níveis aqui, eu acredito que vai ser o mais difícil. Ah, vocês pediram para eu mostrar os ranks de acordo antes e depois das partidas para vocês ficarem acompanhando. Bom, esse é o rank atual. Antes dessa partida aqui, antes de iniciar essa partida, esse rank está aparecendo na sua tela. Nesse momento, no final da partida, eu também irei mostrar como é que está o rank. Irei fazer isso em todas as... Peraí que deu ruim. Ah lá, ele jogava um pouquinho mais na frente, né? Para dar aquele bancho ali de velocidade, mas valeu. Irei fazer isso aí em todos os vídeos aqui dessa série. Obrigadão a todo mundo aí que está apoiando essa nova série do canal. Se vocês tiverem aí ideias, sugestões de novas séries para ser feita aqui no canal, ou tema de vídeos aí, de dicas e tudo mais, o tema bacana, cara, comenta aí abaixo. Eu estarei lendo todos os comentários e as sugestões mais bacanas eu irei fazer sem dúvida alguma. E agora que o canal está em uma nova fase aqui com a produção de vídeo insana, antes era três vídeos de VG por semana. Agora temos, em média, cinco a seis vídeos aí apenas de VG por semana, além de vários vídeos de outros jogos também. Eu conto com o apoio de vocês em todos esses vídeos, não só nos vídeos de VG, o vídeo de outros jogos também. E agora trarei novidades mobile também aqui para o canal. Sempre que sair um jogo novo aí, vou gravar uma gameplay aí, dando uma conferida dos primeiros 20 minutos do jogo, trazendo aqui para vocês. Conto demais com o apoio de todos vocês aí nesses vídeos dessa série. Epa! Consegui? Consegui sim, pai. Agora é só fugir. Nessas séries novas que estão por vinho. Vamos lá, vamos para a lane. Precisamos de mais visão. Tem ninguém, tem ninguém. Então deixa eu ir. Eu não entrei antes, porque vá que o range estivesse ali, né, fi? Aí ia dar ruim. Vou tentar pegar essa Kate. Ah, não acredito que ela guardou esse stun, cara. Eu usei a primeira skill logo de... Ih, não deu, não deu, não deu. Eu usei a primeira skill ali de cara, porque acredito que ela ia puxar já para dar o stun. E no corpo a corpo é difícil ali de parar essa primeira skill da Akiterina. Acabei sofrendo o stun, fui eliminado, mas dá nada não, cara. Vamos recuperar isso aí. Peço desculpa aí por essa nubada inicial no início do jogo. Fecha o vídeo, não que o Jeff vai me dar, pai. Só confia em mim. Vamos lá, eu tenho que sair logo, cara, desse nível baixo. Eu estou no nível 4 atualmente, tenho que sair disso. Tenho que ir logo para o nível 7 ou superior. Nível de rank, eu quero dizer, o elo. Que é para conseguir utilizar as partidas no modo draft, cara. Porque, cara, é muito ruim esse sistema de escolha de herói. Onde você pode dar um stalock lá e pegar o herói que você quiser e trollar totalmente o jogo. É bem zoado. A maioria do jogo aqui é trolando, é tudo trollagem. Como tivemos aí no último vídeo, que foi do Zero All Venglorious Parte 2. O segundo vídeo dessa série. Olha o velhinho por aqui. Calma aí que eu não vou te carar agora, não, rapaz. Não sou louco. Opa! Agora sim. Acertei a esquiva da forma exata. Para quem não sabe, com a primeira skill do Taka, você pode desviar de tudo, tio. De tudo. Então, é uma excelente habilidade para você estar usando. Ah, ela tinha uma poção ali. Então, nem vai dar para eliminar. Só consegui pegar no pé um pouquinho aqui dela. Conexão de rede ruim. Que é isso, rapaz? Fica ruim não. Fica bom. Facilita aí, ajuda, né, tio? Olha quem está roubando aqui. Cheguei na hora certa, cara. Cheguei na hora certa. Ele, na verdade, só me ajudou. Olha a sentinela aqui ajudando também. Aí vai ficar fácil, né, pai? Essa poçãozinha não vai te salvar não, tio. Sinto muito. Foi mal aí, vovô. Toma essa pincheirada lendária aí. Ótimo. Agora eu irei fazer ali um pequeno... Cautet jungle dele. Eu não vou farmar back. Vou farmar só o mid aqui. E front jungle também. E opa! Deixei essa mina atacar e explodir de propósito antes. Se eu tivesse dado mais um hit ali no minio, o suporte da equipe adversária ia ficar com esse farm aí por conta da mina. Excelente. Já tiramos aqui alguns farms aí do adversário. Vamos fechar aqui esse aftershock que vai ajudar demais nesse jogo. Vai ajudar muito mesmo. Tendo uma Keterine e um rei no outro lado. Excelente. A Laira já garantiu ali uma eliminação. Cinco minutos e meio de jogo. Até agora conseguimos apenas duas eliminações. E morri uma vez no jogo. Vamos lá. Vamos tentar aquecer esse negócio. Minha pincheirada lendária aí tá um pouquinho enferrujada. Mas já, já eu vou amolar a menina. E rapaz, ninguém vai segurar não, hein? Pera aí que eu tô indo. Tem ninguém. Opa, tem sim. Mal tô aqui. Vamos levar esse objetivo. Ah, não vai dar não. Preciso correr. Eita, foi por pouco. A Keterine tá com a vida baixíssima. Adianta essa wave aí, cara, pra gente levar essa torre. Eita, tá fraco nesse farm aí, hein, tio? Vamos meter a peixeirada aqui. Aquele stand de respeito. Quase que a Gwyn morre ali, cara. Foi por pouco, por pouco, por pouco mesmo, véi. Ela já mandou o pé. Foi pra base. Mas vamos adiantar essa wave aí pra derrubar essa torre logo. Pode perder tempo não, cara. Eu tô ligado, tô ligado, tio. Relaxa aí, relaxa aí. Você acha que eu não tô ligado? Olha lá. Pronto, acabou. Ah, sério. Eu pensei que já tinha acabado o efeito dessa habilidade. Pega aí, cara. Pega aí que eu pego a Keterine aqui. Aí tá tranquilo pra vocês. Ah, eu não acredito que ela sobreviveu. Meu Deus do céu. Fiz de tudo ali, cara. Mas ela conseguiu sobreviver. Bom, não tem problema. Conseguiu ali eliminar o velhinho. Enquanto isso, vou dar aqui um... Vou armar aqui a back dos adversários. Já vai ajudar demais. Eu tenho uma vantagem aí sobre o velhinho. O Ren é um herói forte. Apesar do Neff que ele sofreu, tem que respeitar, cara. Tem que respeitar os mais velhos. Tem que respeitar porque ele é muito forte, cara. Eu gosto muito desse herói. Mas nesse jogo aqui ele terá um pouco de dificuldade. Ih, rapaz. Gwyn chegou ali. Rapaz, melhor deixar essa gol de maniqueta. Vai dar ruim. Tô com a vida baixa. Vou puxar aqui esse Spellfire. Ó, a gente já tá ali, cara. Vamos lá. Eu vou tentar roubar essa gol de maniqueta. Vamos tentar. Pera aí, pera aí. Eu não posso errar, cara. Eu não posso errar essa pencherada. Tem que ser daquele jeito, viu? Naquele pique. Quem não aguentar que corra, viu? Pera, pera. Agora, pai. Ih! Respeito, mas morri. Pelo menos consegui roubar a gol de maniqueta ali do adversário. Então, já ajudou demais a nossa equipe. Oito minutos de jogo. Estamos vencendo de quatro a três. E também levamos ali um objetivo no jogo. Vamos puxar aqui esse Reflex. Vai ser a única defesa que irei fazer nesse jogo. Eu não estou vendo necessidade de fazer mais defesa aqui para o Taka. É um herói furtivo, como todos sabem. Ele tem muita facilidade de entrar na TF e sair ao mesmo tempo. É só ficar de olho aí em itens que possam revelar a localização dele e habilidades também. É só ficar ligado nisso. Porém, os heróis ali não têm muito habilidades que possam neutralizar o Taka. Apenas a Gwen ali que tem aquela sua primeira skill que pode revelar a minha localização quando ela utiliza aquele tiro ali que causa um dano em área. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E ela também tem que tomar cuidado comigo, né, cara? Quer isso? Respeita. Toma essa pencheirada agora. Aquela não foge nem a pau, Juvenal. Tá aí. Conseguimos mais uma eliminação. Saímos da seca. Agora, pai. Está na hora de deitar. A minha pencheira já está amolada. Cansei de matar pouco. Nove minutos de jogo. Matei apenas três. Bora para... Opa! Que ótimo desvio ali, hein? Travou um pouquinho, mas estamos no jogo. Excelente, Batista. Opa! Ficou para ele. Beleza. Eu vou tentar eliminar a Kate aqui, pelo menos, né, tio? Vou desistir, não. Isso aí é nossa. Agora a Gwen ali vai ficar um pouco complicado. A menos que a Lyra tenha coragem de partir para cima dela. Eu até sinalizava lá. Não foi. Quer ir na torre? Eu quero ir na Gwen, rapaz. Aê! Boa! O adversário dando sopa ali, rapaz. Só dá alguns hits. Agora sim vamos levar esse objetivo. Não, não vai dar para levar o velho, não, cara. Respeita, respeita. Deixa eu pegar esse farm aqui na back. Ele já vai ajudar demais. Excelente, excelente. Vou farmar aqui o mid também. Ah, cara, dá para puxar também aquela sentinela de cristal ali daqui a pouco, né? Mas não agora, porque estou sem aliados. Tinha aquele Minion ali na frente, mas sem chances de farmar, cara. Sem chances. Opa, vamos pegar aqui, né? Life de graça, tio. Goldmine quase cheia. 10 minutos de jogo. O Spellfire aqui já foi completo. Pegar também o Infusion. E bota nível 2 também aqui, que vai ajudar demais no jogo. Espera aí que eu estou chegando, tio. Cara, o Batista é meio louco. Ele está trocando no corpo a corpo seco com o Ren. A sorte dele é que eu estava aqui junto com a Lyra. Senão ele teria morrido. A Keterine está em um momento aqui muito sério. Porque, tipo, não tem como ela fugir. Mas para que ela tenta, cara? Não tem como aí. Não tem como. Daqui a pouco, acredito que precisarei aí de um item de perfuração. A Keterine está bem tanque. A Gwen vai fazer, provavelmente, uma Aegis daqui a pouco. Então, vou fazer, sim, um item de perfuração. Como não irei fazer defesa nesse jogo, irei puxar... Opa! Irei puxar aqui 4 itens ofensivos também. Eita, pegou em mim. Doeu, hein, pai? Doeu. Vou pegar aqui esse Minion da Mid. Beleza. Agora vamos dar uma recuada aí, clã. Recua. Estou com 1.200 aqui. Agora é de ouro. Já dá para comprar alguma coisa, tio. Tem que ser rápido aqui. Tem que ser rápido. Fica ligado. Ai! A pencheirada... Vocês estão ligados como é, né, pai? Vai fugir, não, Gwen. Sinto muito mesmo. Ah! Sua filha está na minha ult. Que Kate troll, velho. Na hora que eu fui... Não, aqui. Eu vou na Kate. Vai vocês aí. Vai aí que eu vou aqui na Keterine. Ela é minha. Ela não vai fugir, não, rapaz. Me respeita. Respeita, tio. Isso aí. Não conseguimos esse, mas está aí. A Keterine morreu. Já consegui nove eliminações. Doze minutos e meio do jogo. Está tranquilo. Está nice. Avisando aqui para a equipe que eu não estou pronto. Valeu aí por recuperar a vida. Agora sim estou pronto. Vamos lá no objetivo. Eu vou na ela, rapaz. Oh! Que desvio de respeito, rapaz. Excelente, excelente, excelente. Aqui, sem noção. Oh, o rei parece que arregou, hein, cara. Parece que arregou. Está parado na base já. Vou nas torres, tio. Desviando de tudo. É, mas sofri um dano ainda. Um hit aqui. Dá para finalizar, hein. Eita! Não! Como eu dei mole, cara. Eu dei muito mole agora ali. Fui atacado pelas ambas as torres. Ao mesmo tempo, acabei sendo eliminado. Treze minutos e meio do jogo. O estompe está confirmado. É quinze a quatro. Nesse exato momento. Já matei dez. De quinze eliminações na minha equipe. Dez foram minhas. Morri apenas três vezes. Quer dizer, eu morri bastante, cara. O Fuki mais morreu também. De quatro eliminações que a equipe adversária conseguiu. Três fui eu, cara. Estou morrendo demais. Que isso, meu Deus. Puxar aqui logo essa bota nível três para ajudar a equipe. Chegar rápido lá para dar aquela força. E vamos formar aqui, cara. Eu quero pegar um Infusion CP. Nesse momento aqui também vai ajudar demais. E vou puxar o item de perfuração de escudo. Gold Mine quase cheia. Beleza. Vamos ficar ligado. 14 minutos e 10 segundos. Daqui a pouco a Kraken vai surgir em Halcyon Fold. Ó, o Ren já está lá em cima, tio. É sério? Dando mole assim aqui? Não, não acredito, Gui. Qual é? Ah, não. Não, não brinca assim não, tio. Ah, aí tira a graça do jogo. Ah, errou feio. Errou rude. Não vai fugir. Está louca. Nem corre. Se fosse ela, você jogava no chão logo, rapaz. Ou então dava um tiro no próprio pé. Na verdade foi o que ela fez ali, andando sozinha. Um pick-off nesse momento, pai. É suicídio. Ah! Como desviar de uma skill quando você não tem nada para desviar? É correr, pai. Corri. A Ketelini veio atrás, só que eu já estava com a bota 3. Agora é só eliminar. E está aí mais uma eliminação para a minha conta. Ace, 12 barra 3 é o frag atual. Está muito bom. Está excelente. O jogo aqui já está na nossa mão. Agora é só aproveitar essa wave, enquanto a Ketelini não está por aqui. E levar as duas torres ao mesmo tempo, se possível. Não foi ao mesmo tempo, mas conseguimos levar aqui bem rápido. Com a diferença de 2 segundos ali, da queda de uma torre para a outra. Levar também aqui esse objetivo rapidão. E está aí. Eliminar ali a Gwen, pela última vez. Apesar que essa eliminação acabou não contando. Mas está aí uma vitória aos 15 minutos e 30 segundos de jogo. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Conseguimos boas eliminações. O início foi um pouquinho suado. Demorei até os 9 minutos de jogo aí para conseguir boas eliminações. Fiquei um pouco ali parado no jogo sem conseguir matar. Está aí. Essas foram as vidas utilizadas nesse jogo. Agora vamos dar uma conferida aqui no meu ranking atual, nesse exato momento. Opa, antes vamos abrir esse baú aqui e vamos ver o que ganhamos. Ah, só talentos, cara. E nesse outro? Glory, glory e mais glory. Galera, eu não estou usando ice nessa conta. Tudo que vou liberar aqui é apenas com o que consegui no jogo, beleza? Então é isso. Estamos quase chegando ali no ouro. Já já vamos chegar, acredito que na próxima partida. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até aqui, se for novo no canal, não se esqueça de clicar aqui abaixo no botão de inscrever-se. Ative as notificações também no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E se você que já é inscrito aqui do canal, acompanha todos os vídeos. Dá uma conferida aqui porque provavelmente o seu sininho ainda não está ativo. Ativa aí para você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Aproveita e ganca aquele like aí que incentiva demais aqui o meu trabalho. As redes sociais do canal estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima e nos vemos em House and Fold. Tchau!